E agora estamos recebendo aqui a presença de Ivan Luiz de Andrade. Este Ivan já tem bom tempo, a primeira vez que estamos recebendo ele aqui no Instituto da TVC. Ele é diretor e coordenador do Instituto do Estado do Rio de Janeiro, uma categoria de patriota. Você vê aí que a briga deles, a luta deles por essa empresa que pertence a todos, pertence à nação. Eles estão lá. Essa é aquela camisinha que todo mundo se identifica quando vê na TV ou vê eles na rua. Porque essa cor se equipara com a cor verde e amarela do símbolo maior da nação. Porque se não tivesse tanto ladrão nesse país, se não tivesse tanto pirata da pátria, as nossas riquezas dariam para dar uma condição de vida excepcional ao povo. Porque nós somos tão ricos, tão ricos, que nós, mesmo sendo roubados, vem da época de um larismo descoberto. E não para, é um ciclo vicioso, sabe? Que não para. A única empresa que agora estão virando para vender, novamente, ela conseguiu chamar daquela privatização lá de trás, quando privatizaram a lavagem. Mas agora o capitão botou ela e não adianta falar que o ministro sabe de tudo, porque o ministro só não sabe de tudo. Está provado aí, ele vai poder comentar sobre isso. O ministro erra, todo ser humano erra. Mas erra em cima da peito atrás, sabe? É um tiro no nosso pé. É um, sabe, é sangrar no impacto. Temos outras situações que podemos mexer, que vai render dinheiro no Brasil, mas vencer na Petrobras, não tem justificação, a não ser interesses que estão acima, sabe, da pátria. Eu posso colocar assim. Essa é a minha verdade. Porque vocês veem que os militares, alguns, já estão descontentes, porque o capitão mexeu com os pequenos, deixou os graduados de fora, mas coisa que eu não entendo, entendeu? Se é possível, vamos fazer a coisa que tem um critério. Aí ele se faz o graduado e apresenta a conta aos militares de baixo. Mas eu vou dar, vamos dar meu boa noite aqui ao Ivan, agradecer na presença dele. Ele está em uma emissora nacionalista, uma emissora que trabalha propriamente alinhada com o rei, aquele que tudo sabe que o rei, e tem a missão de defender a sabiedade. Boa noite, Ivan. Boa noite, Andréle. Boa noite, amigo Marinho. Boa noite, amigo Fabinho. A Maria Leste. E boa noite a todos que estão dando, nos dando prazer, e aí na audiência, e aí nos internautas, os nacionalistas, sem xenofobia, porque às vezes, o nacionalista xenófobo, ele está muito perto da extrema-direita. E o que nós subvenciamos hoje é exatamente uma extrema-direita ultra-liberal que está sendo provado já no mundo que esse ultra-liberalismo ele só traz pobreza, ele só traz é o despertar maior da ganância que é o capital sobre qualquer coisa, que é o capital sobre a dignidade, que é o capital sobre o meio ambiente, que é o capital, porque esse capital improdutivo é o capital que não tem cor, que não tem pátria, que não tem alma, aí você, eu estava aguardando a minha entrada aqui no estúdio e você me fez várias provocações, várias provocações. Uma delas é exatamente o senhor da Vale do Rio Doce, você falou de ser luz internacional, você nos remeteu ao pior que poderia acontecer no Brasil, que eu fui Fernando Henrique Cardoso. Quando ele traz aqui para nós as agências reguladoras, ali foi a grande estrutura do capital especulativo, do capital que só quer destruir. As agências reguladoras vieram, por quê? porque para nós lidar no capital é só para dar uma, né? As agências reguladoras vieram para poder facilitar o domínio e para facilitar a obediência ao FMI, para facilitar a dominação do FED, para facilitar a dominação de Washington. Por isso que eu digo, depois do FHC, Brasília teria que deixar de ser DF. Brasília não poderia mais ser Distrito Federal. Brasília tinha de ser DIC, Distrito João. que deu para provar que Brasília virou a capital deles. Isso está muito claro para qualquer um. Por que ele traz esse modelo afirma de nada de circuladoras? Porque o governo brasileiro, a estrutura brasileira era incompetente para gerir a saúde. A estrutura brasileira era incompetente para gerir a água. a estrutura brasileira era incompetente para gerir a educação e o transporte. Então, implantaram as agências reguladoras porque a partir do governo da FHC, o Brasil seria outro país. O país só teria gestores competentes. No país não teria mais de gerência do governo. O discurso é fantástico. Além da grande mentira que foi o plano real. O plano real foi o maior encontro. Veio para enganar porque naquela época não tinha nenhum economista do mundo que conseguia entender o mesmo que o Brasil com a inflação na vida descia. O dinheiro não vale nada. Porque o dinheiro não vale nada. o dinheiro não vale nada e o dinheiro não serve para nada. O dinheiro só serve para ter para engordar cada vez mais família Rockefeller, família Rothschild e outras famílias que tem aí pelo mundo que só viram quem dá a miséria. Um exemplo recente foi agora esse super-ministro Itaí que cantava aos quatro cantos que o Chile era o grande modelo. O Chile era a Suíça aqui da nossa região. O Chile era isso. O Chile era aquilo que o modelo da capitalização que foi cantado no Chile era o que de melhor poderia acontecer aqui no Brasil com a cor da presidência. E antes dele outra reforma que iria acabar com todos os problemas brasileiros que era a reforma da lista. A partir do momento que passasse a reforma da lista ia ser gerado de imediato mais de 10 milhões de emprego e nós vimos crescer o desemprego e nós ouvimos hoje esses canalhas afirmarem aí aos quatro cantos que você tem duas opções ou você tem emprego ou você tem direitos. Quem é que trabalha sem direitos? quem sempre trabalhou sem direitos foram os escravos e hoje em pelo século XXI nós estamos ouvindo aí dessa estrutura que está aí para acontecer ao capital internacional que você não pode ter direitos. que nós chegamos agora na nossa pauta da pauta nós estamos preparando uma grande greve e se eles continuarem com essa doutrina de que não tem que ter direito a nossa greve estará com um sucesso muito grande porque eu habendo todo dia muitos espectadores perguntando vem lá pois eles vão assinar o acordo coletivo porque em todas as bases nacionais esse maldito desacordo coletivo ele foi ridicado tanto na proposta maldita que foi abençoada pelo TSP quanto a postura de uma outra federação que continua enganando a categoria brasileira portanto o que eu falei e falo o dia que as nossas forças armadas se transformaram em forças armadas nosso Brasil vai ter um salto de qualidade muito grande hoje eles continuam no caminho da privatização que só faz mal ao Brasil nós não conseguimos ver a privatização que tenha sido boa para o Brasil agora por exemplo já estão anunciando que vai ter uma vermelha na luz de luz por quê? porque os retratórios os retratórios não atingiram o ponto necessário peraí peraí não foi privatizado? o risco tem que ser muito pesado quando os retratórios não atingem ao ponto de encher o bolso ter esse dinheiro caiu em porta bateria vermelha e quanto é este? e quanto é este que este tem lucro? não a isso e mal a isso eu sou taxado de comunista socialista do cd porque eu estou defendendo e defenderei sempre os interesses do povo desse dinheiro quando privatizaram a nossa palha ferroviária eu pergunto quem é que compra os três? quem compra os três? é o Estado é o governo privatizaram as nossas barcas quem é que compra as barcas? é o governo peraí peraí privatizou o risco tem que ser 100% do empresário porque o empresário visa lucro e o Estado como esses idiotas esses imbeciles que a gente é o governo que é um Estado lucrativo Estado não pode pensar em lucro porque o Estado tem uma função social as empresas também tem veladamente a sua função social cumprem não não cumprem ah eu dei sempre a gente dava a mamãe eu dei aí voltando de novo o maldito vai nascer o que que ele fez quando o dia cúlio instituiu o salário mínimo no salário mínimo no salário mínimo que o dia é de compreenda até hoje você tem no salário mínimo um percentual para o transporte um percentual para o 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 que eles fizeram? Eles pegaram todos os nossos direitos e transformaram em benefícios. As empresas viraram empresas pernicênticos. As empresas passaram a dar benefícios. Por que eu falo isso? Porque eu negocio com todas as empresas de petróleo que tem base em território real do Rio de Janeiro. E você é comigo? Eu posso falar isso. Eu estou cacifado para falar isso. Então as empresas viraram empresas boazinhas. Aí nós ouvimos dessa portaria que está aí dizer que é muito difícil ser empresário no Brasil. Olha, isso é um desrespeito para qualquer pessoa que tenha um mínimo de lucidez. Difícil é ser empregado hoje no Brasil. Por isso que eles só acabaram com o Ministério do Trabalho. Por isso que eles estão dando uma cor, estão dando agora para nós, petróleo e petonais, setenta por cento do INPC, quem é que pode aceitar uma coisa dessa? Nem repor a limpação? Estão querendo acabar com todos os nossos direitos? Nós queremos alertar o seguinte. Nós já ganhamos do TST na Organização Internacional do Trabalho. Então não podem brincar com petroleiro petrobras. Principalmente os petroleiros da Rederação Nacional dos Petroleiros. Não podem querer brincar, porque nós estamos acostumados a lutar. Ontem mesmo, eu passando lá pela Estação das Barras, tinha um mato na Estação das Barras, e veio um cidadão lá comigo, que esse cidadão eu não consigo chamar de companheiro. Vim falar comigo. Poxa, Ivan, vocês estão criando um problema? Esse foi o acordo possível. Eu falei, não, senhor. Há quanto possível. Só a virada é coisa leve. Isso que está aí é uma covardia. Vocês estão se dobrando para o capital. Vocês estão se dobrando para isso que está aí, que quer trazer de volta o AI-5. Vocês estão se dobrando para eles, e nós não podemos. Nós temos que honrar uma frase de um dos nossos hinos. Que nós nunca fugiremos da luta. Então, Daniela, esse foi só uma equilíbrio do som. Eu estou aqui por causa da Daniela aqui, do nosso último boletim, que trata da sessão poderosa. Material para cá que a exposição da TV Copacabana. é um material rico, né, em informações. Inclusive, falando aqui do pré-sal, né, que é entrega definitiva. Pode dar para sentir que o nosso amigo Ivan é do mesmo estilo, né, de Urganta. Ele é um vibrador passional diante de determinadas situações que a gente sabe que está acontecendo nessa parte, né. Algo que vai ficar pelas gerações muito boas, né. Algo assim, que não tem explicação. Eu vou perguntar. O Fabio, deixa ele prestar atenção aqui. Eu vou começar a fazer algumas provocações aqui. Se ele não estiver atento, ele não vai responder assim na dúvida. E, como a gente está sendo um pouco visto aí, é... Hoje, a categoria... Você não tem necessidade de quanto o sindicato tem ficado? É, rapaz, agora... Resolvendo. ...vários programas de... 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 ... Pessoal, mulher. Aqui a Priscila Cardoso. Ela está fazendo uma votação aqui. Sobre a missão do não-liberalismo, que é aquela transcrição. E, infelizmente, isso vai ser inevitável. Infelizmente, nada, Priscila. Infelizmente, nada. Na Alemanha, por exemplo, o governo está reestatizando. Por que ele está reestatizando? Porque os serviços que foram privatizados ficaram caras e de péssima qualidade. Vou te dizer uma sumazinha aqui, Priscila. Das vinte e cinco empresas de petróleo do mundo, das vinte e cinco maiores empresas de petróleo do mundo, dezenove são estatais. Você imagina o seguinte. Um exemplo recente. O Nandão Greta, né? Tirando a obra da terrazinho, o seu salmão. O Nandão Greta percebeu o petróleo lá no Norte. O que eles fizeram? Se fecharam. Se fecharam. Não é? Não é? E falaram o seguinte. Primeiro, vou cuidar do Noreguês. Depois, a gente pensa. Como é que vamos fazer? Depois de ter cuidado do Noreguês, eles fizeram um sistema de partida. E como é que era a partida do Noreguês? 70% para o Noreguês e 30% para as plenas soléticas na festa. O que é que aconteceu aqui no nosso país? E eu fui muitas vezes na Brasília para defender a Petrobras de uma operadora do Número do Pessoal. E eu ouvi, ouvi de vários parlamentares entrevistas corruptos, ladrões, dizendo o seguinte. Quando nós falávamos, a Petrobras é uma empresa estratégica. Os canais diziam o seguinte. Não! Não existe mais nada estratégico no mundo. Aí eu perguntava para eles. Pergunta para o Kurt se tem alguma coisa estratégica. Pergunta para o Trump se tem alguma coisa estratégica. Pergunta para o Chiquemite lá no Fernando Norte se tem alguma coisa estratégica ou não. Mas no Brasil não pode ter. E a Petrobras, ela é pétala campeã pela OTC. Que é a instituição que dá prêmio às maiores e milhões petrovistas do mundo. A Petrobras caiu quatro vezes. Qual foi a outra empresa? Qual é a empresa detentora da tecnologia de águas profundas? Qual é a empresa detentora da tecnologia de águas ultra profundas? Qual é a empresa detentora da tecnologia de pressão? Será que isso não vai nada? Será que isso não é estratégico? Aí o que eles estão fazendo? Eles estão pegando toda essa tecnologia, acabando o nosso sempre, sucateando, vendendo as nossas patentes, as nossas próprias pesquisantes, doando o nosso dono do culto, doando o nosso dono do culto. Daí a TVG, que faz, que é das consultoras de gás, Bolívia do Brasil, na alça de milha deles. Aí, Cantarelli, a pouca vergonha da privatização aqui no Brasil. O modelo de batismo do Brasil é um modelo recordoso. Lá no Reino Unido, lá na Inglaterra. Teve empresa lá que, para ser privatizada, demorou 18 anos, 20 anos, aqui, RHC e outros, com 6 meses, entregaram o culto. Como você falou, na nossa migração, chamaram a Constituição, o subsolo é da União. O subsolo aqui, na Europa, é da União. Por isso aqui, não. Se você achar lá, com um ponto que é repertório, é teu. Aqui, não. Aqui é da União. Então, é assim, é da União. Quando eles estão comprando a nossa mineradora, eles estão comprando o barraco. Estão comprando o que está à vista. Não podemos explorar o subsolo, se o subsolo é da União. Mas, no Brasil, como o delegado falava, o Brasil não é um país sério. E, no Brasil, está cada vez ficando menos sério. Se ele não era sério, agora está menos sério. Porque, todo dia, tem que se corrigir com o erro. Não tem estratégia, não tem estratégia. Não tem nenhum projeto de governo aí implantado. O que tem é a entrega das nossas riquezas para o capital internacional. Como é que pode um Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, tem apenas cinco bancos. Nós só temos cinco bancos. Aí fica enganando o povo aí que, na taxa de juros, caiu. Renunciam 4,5% da CEMIC, a menor da história do Brasil legal. Legal, bacana. Não. O valor do banco é 230, 430%. No ano, porque esse país, com a Constituição, garantiu 100% ao ano. Juro. A Constituição garantiu 100% ao ano. O que eles fizeram? Usar uma manobra para acabar com essa, com essa, com esse, com a Constituição. Por quê? Porque a ganância dos cinco bancos, cinco bancos, o país que, o sujeito que é que ele usa até, para falar o nome, tem um país que é com o seu conforto. Nesse país, o conforto dele, lá tem mais de 5 mil bancos. Na rede de 5 mil bancos, lá, aqui tem 5 bancos. Esses 5 bancos, centro de uma mesa que vai estar aqui e decidem o outro país. Decidem tanto que nós não temos um fundo para socorrer à educação. Nós não temos um fundo para socorrer à saúde. Nós não temos um fundo para socorrer ao transporte e outras coisas ainda mais. Mas nós estamos no fundo para socorrer ao transporte. Mano, que é do lado, não é? Ô, Luiz, deixa eu... É, vamos, já dá um pouco pra gente, né, pra gente poder... Tá tudo entrelaçado. Deixa eu deixar... Eu não posso fugir da licença aqui do programa, senão, daqui a pouco, o pessoal vai começar a... O Gilson está falando aqui que a BR tem 14 mil funcionários em 48 consultas diárias. A professora Gilson é uma pessoa que tem muita cultura e muita informação também. Eu te pergunto, hoje o sindicato tem feito algum lado político? O sindicato lá hoje tem 4 ou 5 correntes positivas, então não tem uma só. Eu poderia falar, não, nós temos o PSTU, nós temos o PT, nós temos o PC do B, nós temos o PCB e nós temos o PSOL também. Todos eles estão, faz mais tempo. A esquerda, não vai ter para situar a luz, não tem. Entendeu? Para situar a luz não tem. E se alguém tiver, fecha o cabo que vai respirar. Aí eu te pergunto, o juramento que os militares fizeram, a pátria e a nação, não foi para servir, não foi para servir a pátria. Diante do que você está colocando, diante dos absurdos que a mídia registra quase todo dia, do desalinhamento dos poderes que já são mais armônicos. Você não acha que os militares também estão faltando nesses governamentos? Então, você colocou um ponto que eu tenho falado muito bem. Quando, na época da FPC, ele tentou privatizar o Eduardo Raja, graças às militares nacionalistas, eles não conseguiram. Não conseguiram. Porque nós entendemos isso, causa de militares nacionalistas, que exige e termina. A melhoria, né? Então, caladinho. A melhoria, melhoria. Provavelmente, sim. Provavelmente, sim. Só que, eles são muito inteligentes. Pro Maio, eles são muito inteligentes. O que eles fizeram? O que eles concluíram? Olha só. Os militares não podem ficar fora da estrutura de poder. Senão, eles poderão atrapalhar o nosso projeto antinacional. Vamos colocar a estrutura de poder. Então, a gente pega a habilidade e coloca nas estruturas de poder. Quando você assume uma estrutura de poder, que foi a discussão que eu coloco aqui anterior. O Andarelli, muito antes que a gente falou, que não estava contra o Fabiano, não estava contra o secretário, não estava contra o diretor tal, o fã de tal que trabalha direitinho. E sim, estava contra os erros que têm que ser corrigidos. Me interessa quem está lá. Quem é erro, tem que corrigir. Eu, acabou, eu nem que apresentei, né? Eu também sou jornalista, tenho o meu registro. Estou aqui para a gente direitir, né? O meu registro aqui foi o CDC. Trinta e oito, meio a nove e zero, em 1977. Sou professor de geografia também. E sou o diretor do sindicato petroleiro das secretarias das empresas privadas. Então, a tua pergunta, Andarelli, é muito procedente e muito inteligente. Os militares preocupados com o futuro do Brasil, eles estão quietinhos. Mas eles estão vendo. O segundo estilo que aconteceu, os militares resolveram abraçar a população. Aí você vê, porque a gente sai, com os assuntos tão muito, com o derraçado, a gente tem que fazer algumas citações. O regime da capitalização do Chile. Como os velhinhos do Chile apresentado passaram a se suicidar. Por quê? Porque, como está ali, esse modelo que esse primeiro-ministro aí participou, lá no Chile, também, há trinta anos atrás, Mas, quando ele foi convidado pelo R.V.I. para ser um dos economistas, um dos ativadores para essa maldade extrema, eu entendi que ele também tem culpa no carbólico. Essa maldade que a gente colocou aqui, só não conseguiu colocar agora, mas está lá em Mãe Maria, porque o segmento dele não é cedo, o segmento dele não é social. Aí tem palavras dele, no YouTube, ele falando, eu esperei mais de 30 anos nesse momento. Aí ele disse uma coisa mais perspectiva. Quantos anos tem a Constituição Brasileira? 31. E ele escreveu 30 anos. Não, escreveu 31. Agora, quer assumir o poder, estão tentando fazer tudo o que eles pensam, mas o povo não está dormindo. Agora, até um terço, porque o Brasil está a dizer assim, um terço da população com eles, um terço contra eles e um terço aí, né? Aí na luta, na luta que é o pessoal mais a esquerda desse processo todo. Esse muito terço dele já está começando a se esfarelar. Sim. Só para que você fique ciente, né? O que você está falando aqui, professores universitários estão abrientas as moderações que o senhor está fazendo. Aí eu faço uma pergunta, assim mais, voltando um pouco atrás, né? Há cobranças, inclusive, feitas de outros presidentes. O sindicato então se condicionou contra a compra da refinaria de Maçadeira, que também foi um clínico. Por que o sindicato não se condicionou? Aí, está vendo? Está vendo? Você, que é uma pessoa equilibrada, mulherada, uma pessoa bem informada, está fazendo uma reprodução da mídia traidora que está aí. Se você, você não acompanha com isso que você não é nem, né? Nem da aplicação. Se você pegar a pola de ti e nós, nós fomos os primeiros a denunciar Passadena. Aí então, depois falaram, João. Claro! Claro! Fomos os primeiros a denunciar Passadena. Só que ele cumpriu a eleição, o PSDB pegou, a denuncia é nossa e jogou na mídia. Não dá mais comparar. Além disso, nós é que denunciamos, quando nós fomos à Brasília, para defender a perna de Maçadeira? Eu ouvi, na poluição do PSDB, a deputada me perguntava assim, vem cá, vocês não viram a corrupção na Perna de Maçadeira? Vocês não viram que havia a corrupção na Perna de Maçadeira? Eu falei, que eu estou te respondendo aqui, nós vimos, nós denunciamos, nós conseguimos reintegrar, nós conseguimos reintegrar companheiros nossos que foram demitidos porque denunciaram, que é a corrupção, e nós conseguimos reintegrar esses companheiros. E eu, lá em Brasília, perguntei ao deputado, o senhor placado sabe que aqui tem corrupto? O senhor placado sabe que tem corrupção em Brasília? No ano de século. Entendeu? Por quê? Nenhum deputado lá é corrupto. Nenhum. Entendeu? Não existe corrupção em Brasília. Se existisse, seria outro país. Lá só tem homicídios. No nosso sindicato, eu garanto que não tem corrupção e que não tem corrupto. Porque se alguém, se alguém, por isso que nós nos desfilemos da outra federação, por isso que nós nos desfilemos, eles têm 12 sindicatos, nós temos 5. E esses 5 sindicatos, várias vezes, já causou 12. Várias vezes. Agora, por exemplo, que estão vendendo ativos de base territorial da outra federação, esse pessoal que deveria seguir a orientação deles, está conversando conosco. Estão vendo que se tem um lado sério na categoria pretendeira, esse lado sério é da federação nacional de pretendeira. E eu estou aqui para responder a qualquer um do lado deles que vier a questionar, que me questiona, diz que estou com mentira. Quero ver isso aqui, publicamente. O pessoal está falando que vocês estão muito quietos. O primeiro é o seguinte... A palavra é que o Itácio está ajudando a você. O senhor, Jorge, não é possível falar com a nossa participação? É que é importante esse convite em relação ao Banco, ao professor João Luiz e do Instituto Central do Centro de Rio de Janeiro, no sentido de informar a movimentação, a briga em relação à liderança do patrimônio nacional de Petrobras, como está sendo a governação agréia, enfim, é por isso, hoje, o foco principal é a questão da Petrobras e por esse movimento existindo. Mas deixa eu fazer uma... Passa o telefone antes aqui, que eu acho que estou aqui querendo ligar. Posso dar? Vou dar o telefone. Ó, o papel é aberto, gente. O estilo do programa é aberto. Que é a segunda liga. O que foi o que a gente tem que ligar que está liberado hoje é o 99514480. 99514480. Vocês podem concordar, descordar. Participar aqui, participar de palma aqui com o professor João Luiz. Pode se interromper aqui. Fazer uma pronta, tipo, pro J.S. Perlantes, que falou de todo o sindicato queuevão, de todo o sindicato queuevão. Isso porque eu acho que os seus conhecimentos, sua ignorância, por fim de relação a um suicidão. Você está dizendo que tem 63 anos, desde a época dos anos 70, então você me desculpa, você tem que fazer uma reflexão sobre as suas opiniões. E como a senhora disse, vai em Calma, não é nem assim, em todo lugar tem estudo. Então acho que você está fazendo uma afirmação de mim. O Volta, que ele está falando aqui, tem que privatizar tudo. Então, Volta, eu vou te lembrar, aquele exemplo rápido, que ele infernizou, até hoje inferniza, e privatizaram as empresas de inflicação de energia elétrica. Olha o que aconteceu, uma empresa estratégica também, que presta um serviço para uma área estratégica onde o planejamento deles está avançado por lucro cada vez maior. O retorno que eles dão é mínimo, porque a planilha deles operacional é para enxugar cada vez mais. Você vê que não tem uma equipe de emergência aqui e mais cá. Vou dar um exemplo. Se precisar, tem que vir de literário para cá, para poder religar o transformador. Várias comunidades que ficaram aqui mais do dia, sem energia, para ligar o transformador. Uma valeta, jogar de novo para cima, porque a empresa é multinacional, não está nem aí. Ela não está preocupada se está dando prejuízo, se estão perdendo comida, se estão perdendo os bens, se está queimando televisão. Aí ela fala assim, ela se entra na justiça, que nós vamos rever, se apresenta uma nota, porque sabe que quando esse processo correr, quando chegar no fim, isso entra na planilha de gastos deles. Até início eles vão malandro. Então a privatização é uma coisa que tem que se repressar bastante atenção. Empresas que prestam serviço de arma estratégica, tem que pensar que cuidava, porque senão quem é atingido é o povo. Mas em santo consciência, Padro, Rarim e Luiz, que um gringo vai chegar aqui em nosso país, dá para dar atenção aqui? Dá para dar atenção? Fica fozando aqui, fica feio, o pessoal está assistindo a gente. A gente fala, você acha que um gringo vai chegar aqui com interesse, sabe, de visar um serviço bem prestado no brasileiro? Ou você acha que ele vai avisar o aumento, o sucesso da função para aumentar o retorno dele no país milionário como é o Brasil? Você acha que vai te dar carinho ou vai te dar um serviço de péssima qualidade? Para mim é de péssima qualidade. E para você, Padro? Eu não tenho dúvida de péssima qualidade. Então, 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 eu estou falando, volta, volta. A privatização... O que aconteceu, Padro? O que aconteceu? É de péssima, sim, amigo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? De algum certo, o que aconteceu? Foi embora. Então, veja bem, a Pitoral que pertence a brasileiro, né? Porque, sabe, o meu posicionamento já foi visto. Há muito tempo eu já falei isso, sabe? Não pertence, sabe, nenhuma categoria. Não pertence à nação, mano. Eles venderam a Vale do Rio Doce, gente. Como é que se impedisse que algum ouro que tinha no sol, mano? Como é que você pode calcular uma reserva de ouro? Diz pra mim. Mas, como temos aí, agora mesmo, o Bolsonaro descobriu aí uma montanha, diz que é maior do que Serra Pelado. Como é que vai? Aí a empresa, que é a detentora da autógrafa de exploração, vai lá, bota maquinário, os garimpeiros são expulsos, porque não pode entrar. Os garimpeiros, que é a nossa gente, é o nosso sangue, né? Não pode entrar, que automaticamente ele cerca uma área toda. Quem é, sabe o que eu estou falando na verdade. Quem mexe com liberação, sabe o que eu estou falando na verdade. Cerca a área toda, com homens armados, com alguém de repente é pistoleiro, pra tomar conta daquelas áreas todas pra ninguém entrar. e matar a terra, ficar com laveno e explorar cada vez mais as nossas riquezas. E quanto o Brasil vê disso? Qual é o imposto que é pago disso que fica aqui em território nacional? Então, são situações... Antes do capitão sangrar, do jeito que está sangrando algumas situações estratégicas, eu achava que deveria rever outros pontos. Eu já falei aqui com os outros detentores de uma pedra que se chama Alexandre. Você já ouviu falar? Só existe dois países no mundo que produz essa pedra. A Rússia, que produz a grande profundidade. E no Brasil, aqui no estado de Minas Gerais e Itabila, se com uma casa de três metros, você tira a Alexandreta. Está na mão dos estrangeiros. Cercaram tudo na área toda. Botaram o Garuguai ali pra tudo por ter lado lá. O Brasileiro só pode virar de longe. Eu chegarei perto e a gente expulsa já, porque a gente já vai, de repente, entrar de noite na área. Então, são essas situações que a gente tem que ter cuidado quanto a privatizar a Petrobras. É isso que, de repente, você sabe, não é todo sindicato que tem adão. Não é todo sindicato que tem gente bandida. O sindicato dos petroleiros, eles dependem da Petrobras há muito tempo e dentro do adulto mesmo, mas só na venda. Só colocar uma questão aqui pro nosso amigo, o filho do amigo Mestre. Fala, Gilson. Gilson, professor Gilson. Professor Gilson. Nós não falamos aqui da diretoria da Petrobras. Vamos falar daqui, como o J.S. O J.S. o seguinte, não existe advogado ladrão, não existe engenheiro ladrão, não existe vereador ladrão, não existe prefeito ladrão, não existe deputado ladrão, não existe governador ladrão, não existe senador ladrão e nem presidente da República ladrão, só existe senador ladrão, então é muito ruim, eu estou aqui convidado e estou aqui para um debate que pode chegar até a um embate, mas uma questão é civilizada, uma questão sem ofensas, porque esse governo que está aí hoje, o lema é tiro, porrada e bomba, todo dia, todo dia tem uma notícia adeciva, todo dia tem algo para tirar a estabilidade do Brasil e eles falam tanto que querem que o capitão internacional venha e não vem, porque o Brasil é um país que não tem uma segurança jurídica. como é que o nosso país pode ter uma segurança jurídica quando vai se ver que uma família de um imperador, que sempre quando tem um imperador, tem uma família, normalmente uma família honrada, uma família honrada, uma família honrada, que não tem um movimento esdrústico, que não tem possibilidades de ter como vizinhos pessoas acima de qualquer suspeita. mulher, quando você ganha uma eleição para presidente da república, a primeira coisa que a inteligência faz é uma varietura de tudo que está em volta de você. Se tiver qualquer possibilidade de manchar o teu nome que eles varrem, você não pode ter nenhum vizinho, você não pode ter ninguém próximo a você que possa ter qualquer coisa que venha a macular a instituição presidência da república. eu estou falando aqui como diretor do sindicato de luta, um sindicato que defende os interesses do trabalhador e nós não podemos macular o nosso sindicato, que no sindicatismo tem um problema, claro que tem, claro que tem, muito como essas instituições e os seguimentos que eu tenho que por exemplo aqui. Mas não podemos, em hipótese alguma, agir com levinidade e nem com ameaçabilidade. Vamos debater, vocês têm uma posição, eu tenho outra. Eu, eu, Ivano Luiz de Andrade, eu sou socialista de coração. Eu sou socialista de coração. Eu sou socialista de coração. E milhares de dez e menos são. Por que que eu posso afirmar isso? Quantos brasileiros estão vivendo em Portugal? Quantos brasileiros estão vivendo em Portugal? E qual é o regime em Portugal? O socialista? Acabou de ganhar de novo agora? O socialismo é em Portugal. Em Portugal a saúde funciona, o transporte funciona, a educação funciona. Por que não é o capital que está com o foco? O foco está a população. O que está com o foco está a população. Quando você defende o povo, eu já falei aqui. Quando você, eu vou aí que existe uma frase aqui, de um cidadão que eu gosto muito, Dr. Ernesto Che Guevara. Dr. Ernesto Che Guevara dizia o seguinte, se você for capaz de se indignar com qualquer injustiça, em qualquer lugar desse mundo, eu te considero como companheiro. Então, essa palavra companheiro, para nós, que são militantes, tem um peso muito grande, muito grande. Quando eu falo para você, Rabinho, você é meu companheiro, Rabinho, você é meu companheiro, são pessoas que não dobram o joelho. Rabinho é o exemplo clássico aqui de quem não dobra o joelho. Portanto, companheiro, vamos debater. Vamos debater sim. Repete. O pessoal está pedindo o número. Eu vou falar novamente o número. 995146480. Bota aí para mim alguém aí. Mas deixa eu falar novamente, mas não pode ser. 9951415. O pessoal está aqui. Eu já queria que eu goste também, tá? Então, vamos voltar ao que está falando aqui. O povo está sendo atingido há muito tempo sem privatização. A Feito ao Brásio não é ré que o juiz está falando aqui. O brasileiro só quer vantagem. Por causa desse jogo, estamos tomando naquele lugar. Tem que privatizar. Me fala de uma estatal que não teve um ato de corrupção. Aí tudo bem, mas eu sou a favor de punir o corrupto, o ladrão. Eu sou contra vender uma empresa estratégica, olha. Eu não estou falando que tem que, sabe, ter as PNSS, fazer vista grossa para aquele cara que está se locompletando diante daquela fusão. Tem que pegar, prender, botar na cadeia. Agora, vender uma empresa, sabe, que só dá lucro. Esse é o crime de nessa parte. Olha só. Tem que entender o seguinte. O regime jurídico da Petrobras tem que se entender, tem que saber o que se fala. A Petrobras não foi criada para lucro. Não foi. A Petrobras foi criada para fomentar a tecnologia brasileira, para desenvolver o nosso país. Foi para isso que Getúlio criou. E imagina naquela época que Getúlio, a nossa industrialização toda se deve a Petrobras. Petrobras. Conta! É isso que é interessante. Por que as empresas privadas, por exemplo? Olha, eu não sou contra a privatização. Eu sou contra e contra a piratização. Eu sou contra... Vocês se lembram que na história da humanidade nós temos duas figuras muito interessantes. A figura dos queratas, não é só se lembra disso? A figura dos queratas e a figura dos forçários. Os forçários são os nossos deputados aí, nossos políticos. Por que eles são forçários? Porque eles podem roubar a vontade, mas tem que separar o pedacinho da rainha. E os queratas não separavam o pedacinho da rainha. Por isso que é condenado. Por isso que eu falo um problema seríssimo aqui no Rio de Janeiro, principalmente, que é o roubo de carga. Aí eu separo. Você tem o roubo de carga e tem o roubo na carga. O roubo na carga é dos forçários. E o roubo de carga é dos queratas. Entendeu? Então, os forçários pegam a mercadoria e botam a preço da piutante em cima e justificam que é por causa da carga tributária. É a carância deles. Os queratas vão lá, pegam o meu produto e vendem pela décima parte. Porque não mandam a parte da rainha. Então, isso aí é só para ilustrar que eu não sou contra a privatização. Não sou contra e a minha origem é de empresa privada. E tem fatos aí como é que lá fora, como é que se age com a corrupção. Porque a corrupção virou arma de dominação. Assim como a lei de responsabilidade fiscal virou arma de dominação. Por que que o FMI, por que que o Banco Mundial não faz com que os Estados Unidos contam a lei de responsabilidade fiscal? Porque o governo lá tem trilhões e trilhões de dólares e ninguém fala nada. Não tem. Eu sou contra a lei de responsabilidade fiscal. Eu sou contra essa puta vergonha que eles se impõem no Brasil, mas eles não dão exemplo. Eles tinham que ter exemplo, mas voltando aqui no nosso dia a dia. Nós temos que... Vou botar a segunda pergunta. Aqui quem falou... Eu vou botar a segunda pergunta. Não, tá bom. Professor, o senhor já está no ar. Vai dar uma boa noite aí à mesa e aos nossos internautas. Bom, meu senhor, olha só. O comentário que eu fiz foi dizendo que a respeito sim, para quem? Não existe nenhum conjunto na pernodagem. Jamais me dirigirei a alguém, meu fato, a chamar o ladrão sem ter prova. Então, não coloque palavras na minha boca. Quem disse que os ditados só tinham ladrão, foi o outro ao vivo. Eu não estou aqui para me derrotar com questões ideológicas de ninguém. O Brasil tem 34 empresas estatais. E a maioria delas está a 3 mil. Até toda a ação é regra, é exceção. A BRF distribuidora, a ação dela vale R$ 24,28 e 42 cantados. Tem uma receita de 25 milhões de dólares e um litro de 525 milhões. Contraram as empresas estatais para a área do país com a dúvida que a gente diga ali. Visto aí quer trocar, mas ele é LDS. Nós temos 40 empresas que ele diga. Tem 890 lojas universitárias. Ninguém está falando de ginéstica e de agendizão. As pessoas precisam não ter a lucidez do entendimento. Agora, se um amigo que está falando aí que ele tem a socialismo, que ele é, não me preocupa porque o meu partido é um gratinho. O meu partido é um gratinho. Meu pai me instilou a minha TV em horas. Foi isso que eu aprendi. Então, eu vou fazer bem para você dirimir essa dúvida aí, para que a gente deixe as coisas a pensar, para chamar de uma trânsito de troca. Ok? Obrigado para nós. Eu também queria responder, professor. Fica para ver aí, se você quiser explicar, o espaço está aberto. Professor, eu não respondi ainda, por causa do tempo, mas estava aqui no telefone maior e respondi isso. Fica para o celular para ele. Fica para o celular para ele. Fica para o celular para ele falar com ele. Fica para o celular e me posta aí no microfone, porque ele vai poder te ouvir. Professor, eu não me respondi ainda, porque hoje eu estava falando, mas estava aqui no telefone maior e aguardando a oportunidade. Se eu não for mal entendido, eu sou um fauneiro de corrupção, eu sou um fauneiro de ladrão. Isso ficou claro que não está cheio, tá? Quem faunei ladrão foi o J.S. Fernandes, que depois fez uma correção aqui comigo, tá? E no momento tenho visto que você se chama alguém de ladrão. O que eu falei é que o senhor vai ter confundido quando eu falei o senhor vai ter também se chama alguém de sindicato, ele nem de sindicato, e não de diretoria da Petrobras. Podemos ser visto que está só uma confusão. O senhor, o senhor vai poder falar uma coisa. O Ufin., o diretor da Petrobras, Paulo de Bom a Petrobras foi o mayaume. O Fimy, Paulo 앉a uma de trameira financeira ferraloz. Peleina scale, e já vai aprender e na concepts, E ele disse que não se colocava um paralelismo no país sem que se desse propina. Foi só o Roberto Costa que falou isso. E o seu raro dos homens que se ilustrou na fila foi que isso inteiro que ele teve de despedir os homens da fila do mundo. Professor mais uma vez o senhor estava falando uma confusão, Eu não entendo essa doença senhora com o senhor. O que eu chaleci foi o que eu estava falando de sindicato e não de deprimir na Petrobras. Isso é a primeira questão. E segundo, sem dúvida nenhuma, quem declarou que houve corrupção, quem declarou que houve roubo, quem devolveu o dinheiro em mais de 100 milhões foi o Gilberto Costa, que foi lá no CDO. Isso é fato. Se devolveu o dinheiro, houve roubo. Se houve roubo, houve ladrão. É isso que eu estou colocando. O que eu chaleci naquele momento foi que eu estava falando de sindicato, não de deprimir na Petrobras. Mas nós podemos entrar, a partir de agora, nessa conversa. Não tem nenhum problema. O que eu não entendo? Não tem nenhum problema. O que eu estou colocando aqui? A gente tem nenhum problema. O que eu estou colocando aqui? O que eu estou colocando aqui? O que eu estou colocando aqui? A proposta em artes de presa, sim. Não é um discurso indicado, ou discurso em canha, indicado até o artesano em canha, isso é um discurso. Entendeu? Se alguém está com a mão e a dor, está aí no coletado, tá bom? João, presidente, o professor, o professor, o Luís quer comentar com o senhor. Por favor, professor. Não tem professor. Não tem professor, não tem aquele aluno aí não, pô. Não tem professor. Professor. Professor, está me ouvindo aí? Professor, o professor se entende. Olha só, é muito bom a gente ter um debate de alto nível, isso é importante. E depois que nós somos pessoas assim equilibradas, certo? Eu vou ali, quando eu reproduzir aqui um discurso que o presidente da CHAM, quando se comentou aqui que tinha que ser pedida a BR distribuidora, lá no YouTube, tem um discurso que o presidente da CHAM dizia o seguinte, nenhuma grande petroleira do mundo, nenhuma, abre mão da sua distribuidora. que é a BR. Isso, quem falou foi o presidente da CHAM, que é a nossa arte, que é a BR. Que é a BR. Quando eu terminar de falar, eu vou terminar de falar, o senhor vai falar e eu vou me ouvir. Eu vou me ouvir. Olha só, eu vou falar. O senhor fala, eu ouço o senhor. Eu falo, o senhor me ouvir. Eu falo, o senhor me ouvir. Eu não tenho ideia, eu não vou deixar o senhor falar. Não vai ter diálogo aqui. Não vai ter diálogo. Diálogo são duas pessoas conversando. Não vai falar, eu não vou deixar o senhor falar. Eu não vou deixar o professor. Professor, 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 eu não vou ouvir. Eu não vi. Se os dois falarem ao mesmo tempo, professor, como um internautro do nosso cabelo, fica sem entender, entendeu, professor? Se os dois falarem ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada. Então, o senhor deixa ele se expressar. Depois que ele terminar, aí ele soltar com a palavra e fala só ao senhor, que aí não dá para todo mundo entender. É simples. É muito simples. Então, vamos dizer o seguinte. O presidente Chabal tem esse discurso, ele falou. O presidente Chabal, ele falou que nenhum ônibus de petrolífera dá para o igual da sua distribuidora. Isso é um ponto de honra para qualquer distribuidora. A Petrobras, recentemente, vendeu um ativo dela que ela precisava passar, por exemplo, um duto. Ela vendeu aí por nove bilhões, que parece muito dinheiro. Nove bilhões. Em um ano, a Petrobras pagou para utilizar aquilo que ela conseguiu, que ela pagou cinco bilhões. Agora está se pagando agora, numa economia, o super-ministro queria chegar a um trilhão de reais. Um trilhão de reais nós temos agora na mão com relação ao pessoal. Aí, eu estou falando, e vamos gerar, vai ter um negrão que vai se ganhar dez bilhões de dólares no Brasil. E eu estou falando de um potencial de duzentos bilhões de dólares. É por isso que nós não nos conformamos nessa covardia que é entregar o Brasil. Agora eu vou devir, no tempo que o senhor quiser. Ô Luiz, olha só. Em momento nenhum eu disse que era para atender a BR distribuidora. Eu disse que a BR distribuidora tem 14 mil funcionários. As ações da BR, lá de vinte e oito reais e quarenta e dois centavos. Ela teve uma receita de vinte e cinco milhões de dólares e um líquido de oitocentos e vinte e cinco milhões. E embaixo dela tem duas subsidiárias, a criatura asfalto e a percém energética. Foi isso que eu disse agora. Com relação à sessão onerosa, olha só, a sessão onerosa, ela é uma lei 12.366 do ano de dois mil e dez. Que criou o regime de sessão onerosa. Então, sabe o que eles fazem com o Brasil? De dois mil e dez para dois mil e de nove. De nove anos. Então, eles esperaram nove anos para dar um ótimo fio de 106 bilhões de reais. Então, as pessoas vão utilizando taxa do país de acordo com a forma que eles desejam. E nós temos que acabar com isso. Nós precisamos ter um país equilibrado em suas caixas. de entendermos o seguinte. Que composição foi feita para minimizar eles. E esse é que é o papel. Entendeu por quê? O direcionamento ideológico não nos levou nunca a lugar nenhum. Tá bom? Muito obrigado. Professor, só antes de encerrar, eu vou falar só uma coisinha aqui. A sessão onerosa, ela é na realidade um regime de tributação diferenciado. Tá certo? Claro que foi criado pela lei 12.276 de 2010. Isso foi um contrato assinado entre a União, que cedeu da Petrobras de Direito de Produzir, até 5 bilhões de barrigos de petróleo, a partir de seis áreas definitivas. como, por exemplo, Florim, Franco, Sul de Guará, Intão de Alá, Sul de Tupi e Nordeste de Tupi. Nesse contexto ali, havia ainda uma área contingente, que era a área de peróba, que ia ser usada apenas se nas outras seis áreas não fosse encontrado o volume de petróleo contratado, que era de 5 bilhões de barrigos de petróleo. Em 2014, então, peróba foi devolvida, o volume de contrato em peróba foi superior ao contratado. Em 2017, peróba foi denulada pelo governo Temer e arrematada pela Petrobras, que exerceu nessa época o direito de preferência. Então, esse material riquíssimo, elaborado pela nossa geóloga Patrícia Laia, que eu vou fazer questão, que ela vem aqui, nesse espaço valioso, prestar, que ela faz parte, que ela trabalha, que ela é geóloga do pré-salo, ela é especialista em sessão onerosa. Então, eu vou fazer questão, que ela vem aqui, e o ideal seria ter a gente do leilão, tá? Para trazer grandes esforços de leilão. Obrigado aí, pelo seu... O Luiz, o Luiz, 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 está ouvindo? Estou ouvindo, gente. Olha só, a sessão onerosa, ela tem 6,5 bilhões de barrigos de petróleo, e que vale a 20% das estimativas que variam de 20 a 25 bilhões de barrigos de petróleo. A Petrobras, a Petrobras, que não mais pode fazer sessão de direito. Então, o que que acontece? O que eu questiono é o tempo que as pessoas, o tempo que às vezes levam para trazer esse tipo de trabalho, para depois, no momento certo, entrar um bote no caixa do país, aí, para que eu fique chateado. Esse tema aí, ele está envolvendo mais quase 75 bilhões, acho que é, 74, 807, 616, 407 reais. É, é muito dinheiro, só o primeiro bloco, o bloco 1, o bloco Florin, Florin, nós estamos falando aí, de 4 bilhões, 207 milhões, 389 mil e 800. O bloco 2, que é branco, isso são avaliações iniciais, mais 27 bilhões. O bloco, anda, é muito dinheiro esse material, se o senhor quiser depois pegar aqui no Cantareme, vai ficar aqui à sua disposição, tá legal? Agora, o professor, obrigado, 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 professor. Então, continua a nossa escolha, obrigado, professor. Se der para a guerra aí, atenção, o espaço está aberto aqui, professor, eu vou usar a direção. Um abraço, obrigado, professor. Agora, vocês vejam bem a importância que é esse bate-papo, esse diário aí do Parabéns do Grupo aqui. Porque, olha só, aí o que eu coloco para algumas pessoas aqui, aqui, vamos debater, conversar, duas pessoas com pontos de vista diferentes. O professor está ligado à direita, inclusive, tem acesso ao vice-presidente, entendeu? Mas, eu sei porque ele entrou, né, para conversar com uma pessoa que tem muito conhecimento, e nós não temos só ele da direita aqui. Aí, eu conversando, né, e você sabe que eu estou falando de você, dizer, só para se candidatar a um mais alto cargo na cidade, ela tem que estar preparo para poder lidar com os tipos de situações como aconteceu agora. Porque o professor representa a direita. Mas, para conversar com o professor Luan, que representa a esquerda e tem muita informação nessa área, tem que ter condição do outro lado. Você não sabe o que acontece? O irmão pega, corta em 500 pedacinhos, sabe? E vai passar no leandro. Porque ele não tem conhecimento para isso. Então, eu falei aqui, há diferença quando a pessoa quer ser candidato com ser candidato, e com ser candidato, ele perdeu com a ser candidato. Sabe, há um mistério em cima, quem será o candidato do Bolsonaro aqui na cidade de Maricada? Ele, eu lembro, já falou que ninguém ainda pode puxar isso. Não foi assim que o Marcelo disse que ele seria o candidato, aí deram uma dura e não foi lá para São Gonçalo. Mas aí serviu o geral, porque estava cezinha, tinha hoje também querendo se apresentar como escolhido do capitão. Todo mundo sabe que a cidade de Maricada, hoje é uma cidade estratégica, primeiro, porque é uma produção de ouro de ouro bruto. Gera milhões. Não pode, inclusive, não muda. Não muda, não muda, não muda. Eu vou pedir um professor para que ele dê estimativa do dinheiro que vai entrar no preçado, gente. Que não, não tem que ser uma faca, assim, uma coisa astronômica. Astronômica. Aí você, para botar uma pessoa, o pessoal quer ser oposição, a Fabián nota, e que de repente não tem conhecimento para estar na frente de uma potência dessa, é muito perigoso, né, Fabián? Porque não é qualquer um que pode estar diante, sabe, de cifra, de cifra, de cifra, de cifra dessa, você administrar o município, é onde você passa a sorte de profissionalista quase zero, tá? A sorte de profissionalista quase zero. Não sei, mas eu estou falando assim, você sabe como é que ele não pega a pacapá mesmo? Hoje, a cidade de Maricada está numa giganteia, hoje é notório que ela é a estrela maior do PT, em termos da administração da esquerda, porque aqui tudo deu certo. Está dando maior administração. Não, aqui tudo deu certo. Todos os projetos do PT, aqui em Maricada, deu certo. Então, você vira aí, agora, foi noticiado ontem o resultado da feijão com relação às cidades, né? O ranking das cidades que estão posicionadas, são melhores, né? Primeiro lugar, Liderói. Segundo lugar, Rio de Janeiro, do Estado de Janeiro. Segundo lugar, Maricada. Terceiro lugar, Vitas Ustras. Então, resultado, não dá, não dá para se negar no salto que deu a Maricada. Tem muito melhorar o tempo. E sempre terá, né? E eu falo aqui com muito orgulho. Eu trabalhei muito para que nós ativíssimos o poder de Maricada. Trabalhei muito na primeira campanha, quando o papai deu como símbolo da campanha, na primeira. Sabe qual foi o símbolo que ele deu para a filha da menina lá em mão, lá no Jorginho, pessoal? Sabe qual foi o símbolo que ele deu? Com o sapato furado da campanha. Porque nós falamos a pé, pô. A pé, de casa em casa, batendo de casa em casa. Eu e a Cris, doutor Canto, a gente andava, aquilo tudo, botando papelzinho nas casas. E nós ganhamos a eleição em Itaipaçu e Moan. Nós ganhamos. Nós ganhamos a eleição em Itaipaçu e Moan na primeira campanha. Pobre. Pobre. A segunda campanha me deu lá, não, aí já... Aí já, né? As pessoas tomaram outro jogo. Então, eu tenho respeito responsabilidade sobre força moral, que eu não tenho nem um cargo aqui, nem de faxineiro me oferecendo, ainda bem, né? Eu agradeço a Deus hoje que eu não tenho nenhum cargo aqui. Então, tem força moral, eleitoral, tá certo? Vai chegar e questionar até o que eu acho que não está funcionando bem. Queria até sugerir que o prefeito de Maricá fesse um convênio, por exemplo, na prefeitura de Minhaóia, para cuidar da série da Chirinica, que é um buraco só. Já arrependei, três de pedaços ali. Então, isso aí... Então, eu apresentei o papá, o papá, o papá, o papá, o papá. Então, o resultado, eu vou até tirar o meu cantinho lá, que é o assunto, tá certo? Então, o resultado, nós temos responsabilidade, não é com o papá, com o Fabiano, não. Nós temos responsabilidade com a população de um alivado. É isso que eu tenho responsabilidade, entendeu? Então, tá aí, a segurança da TEC, interessante, tá tendo nada de segurança, e TEC para o Sul, tá perigoso. Nunca mais, eu fiz caminhada com o TEC para o Sul, nunca mais fiz, porque eu tinha um chave de móvel lá, e tô roubando, assaltando, vão no celular, nunca mais do fim, né? Vitória até, subir um pouquinho mais, a Deus, porque você tem a data na saúde. Tá? Olha só, gente, recursos, né? Mas isso aqui é a compressão? É a compressão já? Não, a lobe. É, isso aqui, é, na verdade, o serviço da sensação da nossa, entendeu? Os recursos... O que é que você é feito lá, a gente vai ligar o que nós já estamos perdendo o nosso pressão também? Olha só. Não, a gestão real hoje é controle, é, por quê? Por quê? Vai ligar mais dentro de jeito? Na realidade, hoje a matéria do jornal hoje está dizendo o quanto que o Estado do Rio de Janeiro vai perder com relação com relação ao voto, essa é a decisão que isso está aí, com relação ao pessoal, com relação ao Instituto da Seção Melosa, para eles poderem dar um parlamento, ficarem confortáveis a gente pegar de bandeja isso aí, o que eles fizeram agora? Vamos pegar uma fatia e dar para os Estados, pegar uma fatia e dar para os municípios, uma fatia com o Rio de Janeiro. Aí, calma, todo mundo, igual, é quanto a Previdência. Quanto custou cada voto do deputado para regular a Previdência, você sabe? Ah, custou o que é mesmo? 40 milhões, 40 milhões cada voto dos deputados. Pô, você não pode vergonha, isso precisava acabar, rapaz. Isso precisava acabar. Então, resultado, isso aí é que traz uma indignação muito grande para a gente, entendeu? Muito grande. Aquele que colocou aqui, no comentário, foi o que você colocou, me colocou, arrasou, não se diga a vista, não arrasou com ninguém, rapaz. Esse que eu vou me atar, aí, não é, tem justiça. Olha, o Fabio, preste atenção. Ainda a gente no comentário aqui, que eu não concordo, eu sou, tem direito de concordar ou não? Aviso o seguinte, mas não significa penteio, mas sim o caráter e competência de um administrador independente de partir, não é? Eu vou te adiantar aqui, eu não sei a sua relação com o grupo, mas vamos voltar atrás do tempo. A pergunta é até a pergunta do primeiro. Vamos voltar atrás do tempo. Se tudo que está acontecendo aí, se o Fabiano está navegando em margem ao perante, o papai preparou para deixar. Tudo que aconteceu, antes de acontecer, o papai vai comentar lá para o Pedro. Entendeu? Eu